Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Nenê, quando eu vim eu vou trazer uma vassoura pra tu, isso? É, o melhor que essa não tem não pra barrer aqui. Mas tu tem a regula, nenê, tu com uma de mato, pra pôr noz de mato, pia só os garranchas. É que é boa o barrer, ó, né? Lerratura. Vou trazer uma pra tu, isso? Vassoura tem que cuidar de casa, não presta o barrer aqui não, mas ela não tirou o acesso de coisa não, de fogueira não. É. Essa é mais durinha, vai rachando a festa, né? É, vai rachando a festa, né? A bosta de vaca. Vem, deu pra ele, hein, pô? Vem, deu. Ah, vem, quer, vai! Aê, nenê, fica aí, segura os bezerros. Pensei que era uns quinze, um. Fiquei tão apatado. Mas eu não ia subir de novo, eu tô... Eu fico só... Eu fico só com a rachandirinha. Aí daqui vai direto pra padaria, nenê? Vai. Ó, a gente deixou o bar aqui. Agora vai morrer a palma pra nós finalizar o vídeo. E aí tu bota o sal e vai mostrar aqui o que aquilo faz, gente, aqui. O chato é usar aquele sal de vinte e cinco quilos, né? Mas elas gostam mais desse sal de cozinha do que daquele lá. E é? Porque a vida menina é mais pouca, aí eu coloco a adeia dentro. É um quilo de sal. Eu coloco uma colherzinha de adeia. Uma colherzinha de um quilo de sal. Aí, nenê, tu bota todo esse sal aos poucos, é? É, só pode botar aos poucos, pode botar muito mesmo. Assim, aí tu vai botar um pouquinho em cima da palma, é? É, um chato aqui é pra colocar um pacotinho desse em vinte e cinco quilos. Aí eu compreendi, né? É cheiroso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nenê, que marca esse motor aí, nenê? Esse é o NS90. NS90, esse é muito bom, né? NS90 deu o marco. Muito bom. É, bom demais. Nenê, tu tava explicando que quando tu acelera o motor, ela corta mais miúdo, é? É, porque ela aumenta assim, ó, a palma muito gorda assim, se você for acelerar ele, já sai só a palma, né? Eu sei. Só assim, ó, só assim, tá vendo? Se você for acelerar ele, já sai assim. Se acelerar ele. É, ela vai que não goste muito, aí você coloca só no descante, só metade, aí ele já sai de uma forma mais gorda, que nem essa aqui, ó. Sim, o motor mais aliviado sai assim, né, ó? É, e não força muito também, né? Eu sei. Essa palma tá muito gorda, tá? Aí tu bota agora essa palma ou depois que chegar do leite? Eu coloco agora, né? Sei. Ó aí, o ouro verde do nordeste aqui, ó, palma. Agora é que nem um rapaz falou uma vez, isso aí é uma silagem, como é que você chama? Uma silagem viva, né, nenê? É, é uma silagem viva. Você tira em qualquer momento, na hora que quiser, não aprudece, né? É, deixa no campo, deixa passar um ano, deixa passar dois, deixa passar dez. Três, dez, se não chover ela fica lá. Do mesmo jeito. Ela esmagrece um pouco na feita, mas quando dá, se chover... Mas é que nem um cientista disso, não, especialista. É, ela esmagrece, mas ela não perde as vitaminas. Não, isso é... Só perde a água, só. Se ela tiver uma chuva, uma olhada três milímetros da terra, ela já toma ela. A palma já engorda de novo. Três milímetros? É, a bosta é três milímetros. Até, até o sereno da noite, né, nenê? É, o sereno da noite mesmo, ela já... Ela se alimenta, né? Vou dar uma capinha da terra, isso aqui, assim, ela já... Ela já dá palma em cima da terra. É, já tudo bem feito, é as coisas de Deus, né, nenê? É. Aí essa palma aqui, você já comeu lá pra ir embora da tarde. É com os cachorros que tu bota, né, nenê? É, mais de dois seis. De manhã? É. E de tarde também? Mesma coisa. Pensei que foi inchada que tinha caído aí dentro. Não, foi... Eu enrogei ontem. Uh, não. Eu enrogei ontem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou nem dizer nada. Olha gente, vaca bem tratada, não é que ela não queira comer a palma não, porque a barriga é cheia direto aí tem que ser assim. Vai comer devagarzinho. Olha, uma vaca aqui com uma barriga cheia direto, e sai o sal, né? É, eu boto só um pouquinho de sal para ela sentir. Com a barriga cheia direto, neném, mesmo essa hora da manhã, elas comem não sem vontade porque a barriga está cheia, né neném? É. Tu bota com medo de tardezinha, é? Boto, duas vezes elas estão comendo. Elas passam doido comendo? Passo. Mas só que eu boto a mesma quantidade daqui, sabe? Eu sei. Mas toda hora que... Oxe. Porque elas estão com buchê, né neném? Estão. Essa palma é madura assim, é muito boa. A palma assim, nem é verde nem é madura. É madura, né? É, é uma palma madura. Não é velha, né neném? Olha aqui, gente, a vaca pernambucana aqui não comia palma não, né neném? Não comia não, olha aí. Aí olha, aí é onde chega, onde eu quero. Não comia não, não sabia comer. Não sabia nem o que era. É, ela já depois de seis meses está dando o mesmo leite, né? Tá. Olha. E olha aqui, olha. E sabe comendo só a palma. E aprendeu a comer palma e ela está... E quem viu sabe, está mais bonita agora. Está vazio. E é porque eu não como concentrado que eu acredito que comia lá não, né? Não como nada, como não. Outro dado certo não como não. Olha, não está comendo... Só está comendo torta, né? Eu acho que ela comia lá. Ela não come silage, não come... É, casca de mandoca, que eles chamam. Não como nada, isso aí. Só vem comer só a palma e a torta agora. Ela é palma e torta, somente? É palma e torta, somente? E olha aí, dando os barão de leite. Olha aqui, olha como você mostrou aqui, eu não estou mentindo. Olha que outro sabe. Não, eu não... Eu acho que tu já mentiu muito com ele antigamente, esse neném aqui. Tu é desconfiado com tu mesmo. Antigamente eu só dava resíduo mesmo. Vim dar... Depois da associação que eu vim dar essa... É. Ação balancelada. E teu pai, está bom todo, neném? Está bom, gostar dele. Olha, rola o nivinho, pega o... Tô aqui, cortou dentro do chão. Aqui, olha. Eu cortei ela dentro do chão e plantei outra carreira no meio. Um saco. Aí pronto. Olha o mantal, olha. É. Outra uma das coisas que sai. É. Aí, neném, pronto, supô, o cabo está aí, né, com uma pau. Acaba só ir rolando mal de terra no pé, né, neném? Eu não perdi nada, porque eu cortei no chão, aproveitei para ter mais descarreiro. É verdade. Aqui passou um redimão, acabou tudo aqui, né? Aqui foi um redimão e foi, neném? Foi, acabou tudo, fiquei todinho, olha. Até roubou pilares, olha. Que boas telhas, olha o jeito que eu sentava. Oh. Eu estava com... Eu estava com oito bagulhinho aqui, aí. Oito? Tudo assim. Mas foi o vento que levou, não? Não, foi não. Eu estava com oito bagulhinho aqui, eu estava com oito bagulhinho aqui, né? Aí, eu roubou de novo. Eu já estou com oito neguinho que eu vendei, né? Acorreceu isso, tá cadê? Quando eu acabei de tirar ele de tarde, o pessoal vende muito, derrubou o... 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 O que eu saio de todos que mataram, né? É. Derrubou os pilares, tudo. Sim, era. Ou... Ou matado o aleijado, né? É. Aí, eu tirei de manhã, quando foi de tela, aconteceu isso aí. É. Quanto eu vim para o quanto é o palmeiro, tá? Sim, bora lá. Eu põe o palmeiro de todo jeito, para fazer teste, sabe? De todo jeito que eu vendei. É, eu também, sim. Ó, eu pontei aqui, cortadinha. Olha que isso é rindo para cultivar, né, bem? Eu não cultivo aqui não, aqui é só enxadete, tirar ele muito. Sim. Aqui é todo o estrumo no meio. É. Certo, bota uma pá de estrumo, né? É, uma pá no meio. Tanto a gente rende o estrumo, como ela... Ela sai boa. É. Vai com matadinha. É que ela não pegou esse estrumo ainda. Ela vai pegar... Pegou não, pegou de não. A partir de agora. É. A raia dela sobe todinha. É, quando for... Quando for no final do ano aqui, está fechado. É, aí aqui eu cortei a tua moqueira, você está vendo? Essa é a moqueira grande. Eu cortei aqui, ó, com a enxada. Ó aqui, ó. Saiu aqui, ó. Saiu e eu plantei outra aqui. E plantei a terra de meio. Aí no caso de ser uma folha de baixo, agora... Nesse aqui está com três, né? É, foram essas que estão saindo, né, aqui. É, mas essas já em cima. Mais três. Em vez de uma, três. Aí essas aí botam muito mais, né? É, elas vão espalhar, né? Olha, agora... Tu tem que tirar aqui dos teus estrumos e deixa eu ver. Não, eu estou tirando. Não, eu estou colocando ali, ó. Tu tem que tirar na frente lá, ó. Porque vira uma lama, né, neném? É, vira. Neném, e essa caixa d'água aí, neném? Essa caixa d'água foi um experimento que eu fiz aqui. Foi um experimento. A nossa devia levar, viu? Aqui, ó. Eu coloquei um gotejamento para ver se saía a palma. Realmente saía mesmo. Saiu e dei saída. Olha aqui, olha. Um pedacinho que foi estumado. Poucos dias, está vendo aqui? Dessas duas? É. Olha a diferença das outras. É só pingando. Só pingando, poucos dias. Água de poço? Água de poço. Mas, é mesmo. Você vê que as outras estão miúdas e elas estão diferentes, né? Eu já fiz o teste, deu certo. Quando for, vamos fazer um gotejamento aqui. Com aquelas fitazinhas fininhas, né? Sim, eu estou sentindo aqui, sentindo aqui. É mercado não, né, o metro dela? É, não. É barato demais. É, se eu não me engano, foi... 30 centavos, parece, o quilo. O metro. É muito barato. E rende muito tempo, né, neném? Rende. Aí, aqui eu fiz o teste. Quando eu tenho uma carreira de capim, aí eu parei agora e começou a morrer. É, a água é sagrada ou...? Não, a água é boa. Não é água sagrada, não. Se for sagrada disso, que acaba com a terra, né? É, mas não é nada. Se você recapar, você sabe bem, capim e tudo. É, pois neném. Se neném, aí a nossa está ali perdendo, né? Ok. Tá, eu tenho que fazer o teste de tudo, né? Logo desse tambor aí, só para fazer um experimento. Deu certo, aí o ano que vem eu vou fazer um... Não, mas isso está bom, resolve, sabia? É, mas é para pouco, né? Para pouca palma. Mas eu vi uma bomba já instaladinha ligando direto do... A bomba do poço, eu vou encher, fazer uma caixa e vou instalar na caixa para fazer a irrigação. Uma caixa de mil litros? É, aí quando secar eu vou instalar. É, porque demora mais, né, neném? É. Agora que se palma é bom, tem uma vantagem. Só para vocês aguardarem de oito dias, quinze, quinze dias, né? É, de ponto que eu vou ficar botar a água direto, né? Pô, lá, eu terminando tudo, foi? Foi. Como é o nome do cachorro? O nome do cachorro é... Dorme o minhoco. Valeu, neném. Muito obrigado, viu? Valeu, uma praça aí a todos aí. E curta-nos sempre assim, viu? Mentindo e sorrindo. Não, mentindo não, falando a verdade. É mentindo ou brincadeira? Ah, é brincadeira no meio, mentindo. É só resenha. Fui. Valeu, neném. Valeu. Valeu. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Sigo todos com Jesus Cristo.